Olá, no vídeo de hoje eu vou te dar todas as dicas para você fazer um roteiro pela Vila Inglesa de Paranapiacaba, que fica a aproximadamente 70 km de São Paulo. Eu sou o Olavo Medeiros e essa é a sua Melhor de Sampa TV. Então, bora lá! Vamos começar dizendo como você chega em Paranapiacaba, e existem três maneiras diferentes. A primeira delas é indo de carro, e se você for de carro eu tenho uma dica. Coloque no Waze a igreja Bom Jesus de Paranapiacaba, e um pouco antes de chegar na igreja tem um bolsão de estacionamento e você pode deixar o seu carro ali. A segunda maneira, que é a mais barata, é indo de trem pegando a linha turquesa da CPTM. Ela não te leva até Paranapiacaba, ela vai parar em Rio Grande da Serra. E lá em Rio Grande da Serra, perto da estação, você pega um ônibus até Paranapiacaba, que deve dar um trajeto ali de ônibus de uns 20 minutos. Para voltar, você pega o ônibus em Paranapiacaba, desce em Rio Grande da Serra e novamente pega aí a CPTM, que tem ligação com a linha verde e com a linha vermelha do metrô. A terceira maneira que muita gente procura é o Expresso Turístico, que sai da Estação da Luz e vai direto para Paranapiacaba. Mas eu vou te contar aqui alguns prós e contras de ir com o Expresso Turístico. Vamos começar com o pró. Primeiro é um passeio interessante, você vai num trem antigo, que não é uma Maria Fumaça, muita gente pensa que é uma Maria Fumaça, mas não é. É um trem antigo, ressignificado, arrumado, confortável, que te leva direto para Paranapiacaba. Você já sai na parte histórica de Paranapiacaba. O que tem de contra? Não é o tipo de ingresso que você vai conseguir chegar na Estação da Luz e comprar e partir. As pessoas compram esse ingresso com muito tempo de antecedência e ele só é vendido lá na Estação da Luz presencialmente. E às vezes você só vai encontrar ingresso para dois, três meses para frente. Então se você quiser ir com o Expresso Turístico, você tem que se programar. O que tem de contras em ir com o Expresso Turístico? A primeira coisa é que muita gente imagina que é um caminho lindo, tipo Morretes lá no Paraná, mas não é bem assim. É um caminho urbano que passa pela Moca, Ipiranga, parte do ABC. Só no finalzinho é uma área mais verde, com vegetação e que fica mais bonito. O segundo contra é que para você voltar, você vai ter que esperar o horário da volta. Você não vai poder voltar a hora que você quiser. O trem vem de manhã e vai embora à tarde e também não é todos os dias que ele está funcionando. Com exceção do Expresso Turístico, que te deixa na parte baixa, as outras duas maneiras vão te deixar na parte alta de Paranapiacaba. Isso mesmo, Paranapiacaba tem uma parte baixa que é conhecida como a Vila Inglesa e uma parte alta que é conhecida como a Vila Portuguesa. Eu vou fazer esse roteiro com vocês aqui como se a gente estivesse começando pela parte alta, tá bom? E na parte alta, sua primeira parada será a Igreja Bom Jesus de Paranapiacaba, que é de 1889. É uma igreja pequenininha, bonitinha, que foi reformada recentemente. Do lado direito da igreja, a gente tem o cemitério de Paranapiacaba, onde existem várias lendas. Aliás, em Paranapiacaba, o que não faltam são lendas de assombração. E do lado esquerdo da igreja, você tem a visão da Vila Inglesa, que é bem bonita. Mas na parte alta ainda, você pode andar pela rua João Antunes, que muita gente acaba não dando bola para a parte alta, mas lá tem umas casinhas coloridas que podem render umas fotos muito legais. Aliás, se você seguir pela rua João Antunes, você sai num mirante de onde você tem uma visão do relógio de Paranapiacaba, que muita gente chama de Big Bang. Aliás, eles dizem que é uma réplica do Big Bang, mas se você pegar uma foto do Big Bang e uma foto do relógio de Paranapiacaba não é exatamente igual. Esse relógio tem uma curiosidade. A marca dele é um nome que a gente conhece com outro produto. O relógio é da marca Johnny Walker. Depois de andar ali pela parte alta e visitar o mirante, você já pode descer para a parte baixa. E você vai utilizar uma ponte metálica que é de 1899, que tem uma vista muito bonita para os dois lados. Isso é, se não for um dia que tenha muito nevoeiro. Às vezes tem muito nevoeiro em Paranapiacaba e você praticamente não enxerga nada na cidade a alguns metros à sua frente. Mas enfim, vamos torcer para que seja um dia em que a visibilidade esteja boa. E sim, você vai poder tirar fotos muito legais, tanto de um lado da ponte quanto do outro. Eu vou colocar algumas fotos aqui que eu tirei para vocês terem uma ideia da visão que você tem do pontilhão. No meio do pontilhão tem uma rampa que te leva até o Museu Funicular. Nesse momento o Museu Funicular está fechado, mas quem sabe no dia da sua visita ele estará aberto. Se estiver aberto, eles cobram uma entrada, mas vale bastante a pena visitar. Lá dentro você vai encontrar antigos maquinários a vapor que eram utilizados para o sistema funicular que fazia com que o trem descesse e subisse a Serra do Mar. Lá dentro também você tem objetos, equipamentos que contam um pouco mais da história da Vila Inglesa de Paranapiacaba e da São Paulo Highway que ligava Santos até Jundiaí. Depois você sobe a rampa, continua sentido parte baixa e logo que você chegar na parte baixa do seu lado direito tem um grande galpão em preto com umas mesinhas na frente, aquele ali é o Bar da Zilda. Pode ser uma ótima opção para você almoçar. O Bar da Zilda faz ali alguns PFs, alguns pratos comerciais bem gostosos e alguns outros pratos um pouco mais elaborados. Também é um local para você tomar uma cerveja se você não estiver dirigindo. Passando o Bar da Zilda, a sua esquerda tem uma rua, entre por ela. A sua esquerda você estará vendo os trilhos do trem, a direita umas casinhas, algumas delas são restaurantes por quilo, outras lojas de artesanato e um pouco mais para frente você tem uma bica de água potável que inclusive tem alguém que faz cerveja artesanal com a água dessa bica lá em Paranapiacaba. Um pouco mais adiante da bica você tem um grande galpão que é utilizado para eventos. Se no dia da sua visita tiver algum evento em Paranapiacaba, talvez tenha alguma feirinha acontecendo por ali. Você vai seguir em frente, vai ter uma subida aí, você só pode subir mesmo, não tem outro caminho. E a sua esquerda você estará vendo um outro galpão que é onde chega o Expresso Turístico. Você vai ver no chão uma estrutura circular chamada Viradouro que antigamente era utilizada para o trem fazer a volta e poder retornar sentido Jundiaí. Passando ali pelo Viradouro você vai entrar à esquerda e se você quiser um pouco mais adiante você pode entrar nesse galpão aonde chega o Expresso Turístico. Ali garante umas fotos bem legais. Se o Expresso Turístico não estiver lá, inclusive você consegue andar pelos trilhos e as fotos ficam realmente bem bacanas. Ali tem banheiro também se você precisar. Depois você sai desse galpão, continua para a esquerda e vai até o fim da rua. Você vai chegar num gramado onde tem uma locomotiva estacionada lá que na verdade é um locobreque e esse pedaço é chamado de pátio ferroviário ou de ruínas do locobreque. O locobreque era uma locomotiva utilizada para frear o comboio quando ele estava descendo a serra. E ele acabou ficando ali ao relento, mas mesmo enferrujado garante umas fotos muito legais. Depois de tirar algumas fotos ali no locobreque vou te falar para voltar um pouquinho e seguir pela Avenida Fox que também é conhecida como a Rua dos Restaurantes de Paranapiacaba já que ali tem algumas opções gastronômicas. Logo no início da rua, do lado direito, existe uma casa que foi toda restaurada onde funciona um pequeno museu chamado Casa Fox. Você paga para entrar, o museu é pequeno, mas é interessante porque os cômodos foram recriados com a ambientação do começo do século XX e que é interessante para você visualizar como as pessoas moravam em Paranapiacaba lá no início do século XX. Saindo do museu, do seu lado esquerdo você tem um café que é o Infinito Olhar que é o meu local preferido em Paranapiacaba. Não saia de Paranapiacaba sem conhecer o café Infinito Olhar. Por lá tem cafés diferentes, cafés quentes, cafés gelados, tem opções vegetarianas se você é vegetariano, tem opções veganas se você é vegano. Tudo muito gostoso, os donos são queridos demais e tudo lá é muito instagramável. As coisas são servidas de um jeito muito interessante e para cada canto que você olha tem algum detalhe que vale a pena fotografar. Ao lado do Infinito Olhar tem uma casa de chá, à frente tem agora uma hamburgueria artesanal que também parece bem interessante. Seguindo um pouco mais adiante, do lado esquerdo tem uma construção maior, com uma cor diferente, ali um tom meio beige, é o Clube Lira Serrano, que nesse momento está fechado para a reforma, mas talvez quando você for visitar ele esteja aberto e por ali costumam acontecer eventos. Seguindo a Avenida Fox, mais adiante, quase no final da rua, do lado esquerdo, existe uma pousada e um restaurante que é chamado de Estação Cavern Club. E o restaurante é o restaurante mais sofisticado dentro dos padrões de Paranapiacaba. Tem um preço fechado ali por casal, que dá direito à entrada, prato principal e sobremesa. O Arroz Negro lá faz bastante sucesso. Ao final da rua você tem um local histórico, não só para Paranapiacaba, mas para o Brasil. O campo de futebol de Paranapiacaba foi o primeiro campo de futebol do país com medidas oficiais. Ele também está em reforma, quem sabe quando você for visitar a reforma já acabou e você pode visualizar aí os primórdios do futebol no Brasil. Dizem que o Pelé jogou por lá e que o Clube Serrano teria ganhado do Corinthians ali naquele campo de futebol. É realmente um local cheio de história. Depois de visitar o campo de futebol você tem ainda dois atrativos importantes. Um deles o mercado da Vila de Paranapiacaba, que normalmente está aberto e lá dentro tem diferentes estandes. Esses estandes podem mudar conforme a época do ano, já que Paranapiacaba tem um calendário de eventos bem diversificado. Tem época que tem evento de bruxaria, evento de cultura steampunk, festival do Cambuci e festival de inverno. Mas normalmente sempre tem ali algum estande relacionado com o Cambuci, vendendo licor, cachaça, trufa e até sorvete, já que essa é uma fruta importante ali na região. Próximo ao mercado, no alto, fica um casarão conhecido como Castelinho, ou melhor dizendo, Museu Castelinho. Você pode subir ali as escadas ou a rampa de acesso para tirar fotos dessa construção e se você quiser você pode pagar um ticket e fazer uma visita guiada no interior. Que é interessante porque você vai entender sobretudo a relação do engenheiro-chefe que morava ali com os funcionários da Vila de Paranapiacaba. Uma coisa que chama atenção na construção é que ela é cercada de janelas por dois motivos. Uma para que esse engenheiro-chefe pudesse supervisionar todo o trabalho da Vila e verificar se todo mundo estava trabalhando. Mas não só isso, para que as pessoas tivessem a impressão de que eles poderiam estar sendo vigiados a qualquer momento. E é daí que vem a expressão trabalhar para inglês ver. E talvez nesse momento aqui da minha explanação vocês estejam se perguntando sobre trilhas, né? Muita gente vai para Paranapiacaba para fazer trilhas. E eu vou falar um pouco então sobre algumas delas e vou falar sobre uma trilha que de verdade você não deve fazer. Porque tem risco de morte de verdade. Mas vamos lá. Eu sempre aconselho as pessoas fazerem as trilhas que estão dentro do Parque das Nascentes, que você acessa ali de Paranapiacaba mesmo, aonde é obrigado a contratação de um monitor. Por isso é bem seguro e tem trilhas de níveis diferentes de dificuldade. Tem gente que faz trilhas que ficam antes de você chegar em Paranapiacaba e você não precisa contratar um monitor. É o caso da trilha da Cachoeira da Fumaça que muita gente faz. Mas como você não é acompanhado de um profissional, eu já vi relatos nessa trilha de gente que foi furtada e de gente que saiu da trilha e acabou se perdendo no meio da mata. Além disso, tem uma trilha que é conhecida, mas ela é proibida. E por favor, acreditam em mim, não façam. É uma trilha chamada de Trilha do Funicular. Infelizmente, vira e mexe, eu vejo páginas na internet indicando passeios por essa trilha. É uma trilha que passa pelo antigo caminho do Funicular e por pontes que estão no estado de conservação péssimo, com grandes vãos entre as ripas de madeira ali. E vira e mexe, alguém cai e morre. E muitas vezes o grupo que organiza esse tipo de passeio, quando isso acontece, é cada um por si, todo mundo volta para São Paulo e muitas vezes não se fala mais no assunto. Já aconteceu de um dia que eu estava em Parnapiacaba e uma pessoa ali da cidade falou hoje caiu mais um. E de novo, o grupo combinou que se alguém machucasse, ninguém avisava ninguém. Só uma pessoa na parte da tarde, que já fazia horas que a pessoa tinha caído lá para baixo, é que se sentiu culpado e fez uma ligação anônima dizendo que alguém tinha caído num trecho dessa trilha. Era tarde para salvar essa pessoa. Então, de verdade, vai ter gente brava aqui comigo, porque eu sei que tem gente que oferece essa trilha, mas não caiam na tentação de fazer a trilha do Funicular. De verdade, não caiam. Porque pode cair de verdade e morrer. E esse foi o nosso vídeo com essas dicas para você conhecer o melhor de Parnapiacaba, mas se um dia você quiser conhecer esse local com a gente, fica ligado na nossa programação através do nosso site, omelhordesampa.com e quem sabe você não vai comigo para descobrir essas e outras histórias que eu conto por lá. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, cuidem dos outros e fiquem bem. Parnapiacaba 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 Parnapiacaba